Alguém já passa aqui, ó É um banheiro, é um banheiro É um banheiro Peraí que a tia vai pegar o cartão ou não cadê? Na boca Aqui Olha, o Luiz Henrique, me dá o telefone lá Telefone de a casa nova do que? De a casa velha De a casa velha Pra ligar fora Que a tua liga Vou pra te tirar Corte velha Quatro Meia, meia Quatro Meia, meia Meia, meia Um sete Nove, nove Nove, nove Quatro, meia, meia Quatro, meia, meia Olha aqui Já que é Sítio, 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 irmão Sítio, sítio, irmão O que é? Olha a vovó aí, mãe Senta aqui, ó Senta aqui, ó Senta aqui, vovó Pra filmar aqui com os bisnetos, vovó Eu vejo lá Senta aí Senta aí Senta aí Vem cá, Jorge Vem cá, senta aqui Vem cá, senta aqui Vem cá, vocês Vem cá, hein Jorge, vem cá Mais amigas Há Tá pegando o meio? Não Tá pega? Pega Opa, menina. Opa, menina.